E boa tarde pra você! Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro e tá no ar o Boletim Legislativo. Fica com a gente porque hoje tem muita informação legal, viu? E como tá a sua relação com os exercícios físicos, hein? Tá sedentário? Pois então, sabia que um projeto aprovado quer estimular a prática de atividades físicas aqui em São José? Ainda vamos alertar sobre a saúde. Época de chuva aumenta os casos de leptospirose, uma doença séria. Ainda vamos falar do SISU e sobre as preferências dos jovens para os cursos de nível superior. Então, vamos de notícia? Pois é, eu refaço aqui a pergunta que eu abri o jornal. Você tem feito alguma atividade física? Se não, aqui em São José você pode ganhar um incentivo. É que um projeto aprovado do vereador Marcão da Academia vai criar na cidade o Fitness Day. A ideia é reunir toda a família para praticar esporte, ginástica e ainda ter acesso a check-ups na saúde. Os detalhes na reportagem. Há o ar livre dentro de uma academia, na piscina ou na pista de skate. Não importa o exercício, se manter em movimento faz bem. O empenho aumenta, a fadiga sai, a preguiça, né? Aí fica feliz. Eu costumo fazer exercício porque eu já estou numa certa idade que a gente tem que começar a cuidar, né? Eu gosto de fazer academia, né? Eu estou treinando já tem uns meses. O sedentarismo já é considerado doença. Uma condição que, de acordo com o IBGE, afeta 47% dos adultos brasileiros. Entre os jovens, a estatística é ainda maior. 84% não praticam atividade física regularmente. O cardiologista Marcelo Irga explica que esse mau hábito é perigoso e exige atenção. Ele acaba diminuindo a capacidade do organismo gerar energia e essa energia é a que movimenta o corpo humano, né? Então, quanto mais a gente consegue gerar energia, mais ele pode responder a uma doença, a recuperação de uma cirurgia. Pior, inclusive, outras doenças que não necessariamente são cardíacas, mas, por exemplo, enfisema, quadros demenciais, né? Por causa da irrigação cerebral. Então, ele agrava uma série de outras doenças, entendeu? Para estimular a prática de atividades físicas, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que cria na cidade o Fitness Day. A ideia é reunir moradores em atividades esportivas e de lazer. O Fitness Day promete ser um grande evento gratuito no qual a população vai contar com ginástica em grupo, massagem, além de dicas de nutrição e check-up para saber como está a saúde. A gente sabe o benefício que é para a população, né? E a gente tem que fazer com que o poder público também oferecesse isso a toda a população gratuitamente. Só que nós temos que começar um processo de motivação, né? Você motiva, se orienta, se conscientiza a importância da prática, da atividade física para você trazer a população a praticar gratuitamente através do poder público, né? Além do bem-estar, o projeto ainda tem outro objetivo. Mostrar que é possível e fácil sair do sedentarismo. Para o vereador Marcão, o acesso gratuito às atividades e informações cumpre um papel social de incentivar bons hábitos na população. Com atividades gratuitas, com professores de educação física, né? Pessoas que estão ali competentes, estudaram, preparados para estar junto à população, para trazer o melhor em prática atividade para eles, né? E que pode orientar em vários outros trabalhos. Então, tanto na prática esportiva, né? De atividade física, como também encaminhar-se, assim, identificado para outras áreas, né? Por exemplo, a própria saúde, né? Para unidades básicas de saúde, para fazer avaliações, avaliações físicas também, né? Testes, quando ele identifica alguma alteração no sistema fisiológico da pessoa. E o Fitness Day vai ser uma oportunidade de manter o cuidado com a saúde em dia ou dar o pontapé inicial para uma vida mais ativa. Segundo o médico, esse estímulo é fundamental para deixar o sedentarismo de lado, além de trazer vários benefícios. Benefícios curtos, como a melhora da disposição no dia a dia. Benefícios médios, que é melhora da imunidade, melhora da resistência, as mudanças do dia a dia, né? As exigências de trabalho, essas rotinas múltiplas que a gente tem hoje de trabalho, cuidar de família. Então, quem tem uma resistência melhor, uma capacidade aeróbica melhor, uma musculatura melhor, tem mais disposição. E a longo prazo, ele faz com que você entre num processo de envelhecimento com menos limitação, com menos restrição. Então, você tem mais autonomia e mais qualidade de vida naquela faixa etária 80+, por exemplo, onde a gente já... é muito comum a dependência física de outras pessoas. E a atividade física, ela é uma das ferramentas essenciais para o trabalho de qualidade de vida, né? A gente trabalha muito na questão do esporte, da atividade física, conjunto com a alimentação, né? A nutrição. E combinando essas duas ferramentas, a gente ajuda muito na saúde, na qualidade de vida, na prevenção, né? Na área da saúde, que é muito importante para a população. E pessoal, realmente, manter uma vida ativa traz inúmeros benefícios. Mas claro que tudo tem que ser feito com orientação e cuidado. Principalmente agora, no verão, e a chegada do carnaval, muita gente acaba forçando o corpo e querendo um resultado rápido, o que não é nada saudável. Então, para quem está largando agora o sedentarismo, como começar? E quais dicas para conseguir um resultado, mas respeitando o nosso limite? O Marvin Pinho foi até uma academia e traz todas as orientações para a gente, não é isso? Marvin, boa tarde para você. Guerra, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o boletim. É isso mesmo. Estou aqui numa academia para mostrar um pouco da rotina de quem quer começar um projeto verão. Começo de ano, a pessoa quer começar a cuidar do corpo, cuidar da saúde, praticar uma atividade física, mas tem que tomar cuidado para fazer isso da melhor forma possível, né? Para que realmente venha a acrescentar na saúde. Quem vai ajudar a gente hoje é o Júnior Ferreira, que já está aqui comigo. Ele é educador físico, gerente também, gestor daqui da academia, de uma rede de academias aqui em São José, né, Júnior? Primeiro de tudo, nessa época, muita gente quer procurar aí, procura uma academia para começar a praticar exercício? Isso é fato, né? Infelizmente, as pessoas querem o imediatismo. Então, agora, infelizmente não, mas para a gente é muito bom, lógico. Mas isso tem que ser uma prática constante. Então, começo de ano, em Indiana, a procura é enorme pelas academias que querem entrar em forma, né? Querem meter o shape para o verão. E não é rápido assim, né, gente? Com certeza. Vamos dar uma caminhada por aqui, para a gente ver como que está o movimento? Olha só, tem aqui, sim, o movimento do pessoal que já está praticando atividade física. E, Júnior, tira uma dúvida minha. O pessoal que está por aqui agora, são pessoas que já praticam há bastante tempo? Tem gente começando agora? Sempre tem, tá? Sempre tem gente nova entrando. Vocês têm os alunos mais antigos que estão frequentando. Mas o mais importante de estudo é ter uma boa orientação. É ter um profissional para te orientar como executar o movimento. O grande problema de algumas academias é esse. É execução errada. E aí o aluno entra na academia, treina dois, três meses, se machuca e nunca mais volta. Porque se machucou. Então, a orientação de como executar é o mais importante. E, então, na hora de começar, tem um jeito certo ali para começar uma musculação todos os dias da semana? Ou começa ali mais devagar? Como que é? O sedentário, que é aquele que nunca treinou, o ideal é treinar um dia e descansar o outro. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Sempre fazer um pré-aquecimento antes de iniciar. Um pré-alongamento. E aí, executar o treino. No início, pode ser um treino full body, que é o corpo inteiro. Depois ele pode segmentar em ABC ou em AB. De acordo com o objetivo dessa pessoa, o que ela tem em mente enquanto desenvolvimento muscular, o profissional vai montar esse treino para ele. E na hora que o nosso cinegrafista, Fábio Negrão, estava mostrando um pouco do movimento aqui, a gente viu ali o pessoal fazendo exercício para braço, perna, enfim, corpo todo. Às vezes tem alguém ali dando uma pausa, fazendo um intervalo. Tudo isso faz parte do processo. Sim, você tem que descansar entre as séries. Não pode ser um descanso tão longo que o músculo esfria e não pode ser tão curto que não dê tempo para ele se recuperar. Então, gira em torno de 30 segundos até um minuto e meio esse intervalo. Que depende do objetivo do treino e da condição física de cada um. E tem uma hora do dia que é melhor? Não, isso é bem legal. Porque assim, depende muito do seu relógio biológico. Tem pessoas que treinam mais, melhor pela manhã, tem pessoas que é à tarde, pessoas que é à noite. O meu exemplo, por exemplo, eu gosto de treinar pela manhã, independente da hora que eu durma. Se eu for treinar à noite, eu não tenho um bom rendimento. Então, é muito individualizado isso. E também tem uma questão de adequar, né gente, a atividade física à própria rotina. Então, por exemplo, eu ali saio do trabalho lá pelas seis. Dá para ser depois disso? Como que fica? Não tem problema. Até uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores aqui. O ideal é que a musculação, a atividade física, torne-se uma rotina para você. Semelhante a escovar os dentes. Então, você tem que deixar aquele horário programado para treinar. Caso contrário, você falta. Ah, saí do trabalho, cheguei em casa, tirei o tênis. Esquece. Tirou o tênis, não volta mais. Então, já sai do trabalho e vem direto para cá. Perfeito. Muito obrigado pelas dicas, pelas recomendações, Júnior. É importante a gente ter essa atenção com a atividade física, né? E seja o horário que for, né? Conseguir aí encaixar na rotina, enfim, justamente para pensar na saúde. E você, Guerra? Eu sei que você é bem preocupado com atividade física, hein? Mas o seu projeto verão, né? Já começou? Como que está o planejamento por aí? Volto com você. Olha, Marvin, projeto verão firme, tá? Mas olha, com cuidado, viu? E é isso que eu reforço, pessoal. Muito cuidado. E sempre, na hora que for fazer uma atividade física, procurar uma orientação profissional. Isso faz toda a diferença para a gente cuidar da nossa saúde, tá? E nada de além dos nossos limites. Respeita o corpo, tá? Bom, e agora vamos falar de emprego? Se você está na corrida para uma vaga de trabalho, então atenção aqui, ó, na nossa agenda de serviços com as oportunidades que estão sendo oferecidas no Pate de São José. Olha só. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Ajudante de obras, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de agricultura, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, Camareira hospitalar, caseiro, chapa, arrumador de caminhões, chefe de serviço de limpeza, eletricista, empregada doméstica, diarista, enfermeiro, esteticista corporal, jardineiro, manicure e pedicure, maquiador, Marceneiro, mecânico de motor a diesel, montador de mármore, motorista, carreteiro, operador de teleatendimento, operador de vendas para lojas, promotor de vendas, serraleiro, supervisor de sessão de serviços gerais, técnico de indústria química, técnico orçamentista de obras na construção civil, tecnólogo em controle de obras e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing e operador de vendas em lojas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Pessoal, esse ano a gente está acompanhando o aumento nos casos de dengue, né? A gente sabe que essa época de chuva colabora para isso, mas as chuvas também são um alerta para outra doença grave, a letospirose. O principal risco é o contato com a água contaminada e muitas vezes isso acontece, porque as pessoas enfrentam enxurradas e alagamentos. O mais grave, no caso das crianças, muitas até brincam nessa água. Isso é muito perigoso, por isso a gente preparou uma reportagem com cuidados importantes. Olha só. No verão, estamos acostumados a ver cenas como essa. Além dos prejuízos, os alagamentos e as enchentes também são um problema de saúde pública. Muitas vezes, a água das chuvas que invade as ruas pode estar contaminada e uma doença comum nessas situações é a leptospirose. Ela surge a partir do contato com a água contaminada por urina de ratos. A leptospirose é uma doença provocada por uma bactéria chamada leptospira. Essa bactéria é encontrada na urina de ratos. Então, por isso que hoje, nessa época de chuva, as águas de enchente ou lama, que tem bastante contato com o rato, é encontrada essa bactéria nessas águas, nessas regiões. A pessoa tem que ter uma lesão de pele para que ocorra a penetração da bactéria ou então um contato muito prolongado com essa água, tá? Os sintomas da leptospirose podem aparecer até 30 dias depois do contato. Os principais sinais são febre, dores musculares e náuseas. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico o quanto antes para evitar a evolução da doença. Ela pode evoluir para uma forma grave, que você tem um acometimento principalmente da função renal e pulmonar. Na maioria das vezes, ela é de uma forma assintomática, pode passar desapercebido ou até uma forma bem branda. Mas se não tratada, realmente ela pode evoluir para uma forma grave. O alto volume de chuvas e os problemas de planejamento urbano são fatores que levam às enchentes e, consequentemente, a alta no número de leptospirose. E o estado de São Paulo é um dos mais afetados pela doença. Só em 2023, foram 437 casos e 69 mortes. Além de evitar o contato direto com a água, outro cuidado para a prevenção é limpar todo o ambiente atingido pela enxurrada. E atenção, alimentos não podem ser reaproveitados. Se tiver na casa alimento, tem que descartar todos os alimentos, infelizmente, que tiveram contato com essa água, porque eles podem estar contaminados. Remédio também. Então, tudo que tiver na casa, perecível, vai ter que ser descartado. Apesar da possibilidade de tratamento e cura, prevenir é sempre a melhor saída. E evitar o contato com a bactéria vai muito além de cuidados apenas com a saúde. É preciso consciência ambiental, descartando o lixo de forma correta, por exemplo. Uma ação que ajuda na prevenção das enchentes. Essa consciência ambiental e social também é defendida pela Câmara. Para o vereador Milton Vieira, esse deve ser o papel de todos os moradores. Conscientizar também a população nos cuidados que devem ter na questão do descarte do lixo, dos resíduos sólidos. Eu acho que isso é um fator muito importante, porque vai gerar ali nos córregos um entupimento. E aí a prefeitura vai ter que ter mais investimento para poder fazer essa limpeza dos córregos, dos rios da nossa cidade. Que é onde vem o volume de água e acaba tendo as enchentes aí. Além da consciência, o vereador também defende ações preventivas de planejamento urbano e obras. Para auxiliar na contenção da água das chuvas nessa época do ano. Aqui em São José dos Campos tem feito investimentos como obras que precisavam ser feitas para poder resolver esses problemas das enchentes. Nós temos um verão que está aí e que as chuvas vão chegar. E nós não queremos que aconteça novamente o que aconteceu no ano passado aqui na Câmara. Foi assunto no plenário a pauta sobre as enchentes. Que as pessoas perderam tudo, perderam seus móveis, carros, os veículos. E muitas delas se contaminaram também. E vamos manter nosso bate-papo no tema da saúde, mas com outras orientações e cuidados? Toda terça é dia da nossa pílula de saúde. Sempre um especialista ou médico parceiro prepara uma dica bem legal para o nosso bem-estar. Vamos acompanhar? Olá, sou Erika Moreira, sou nutricionista clínica funcional. E hoje eu quero te dar uma dica do que é uma alimentação saudável, equilibrada. Ela precisa contemplar vários nutrientes. Lembre-se que o seu corpo é formado por células. As células são formadas por nutrientes, então a gente precisa de nutriente para funcionar. Então se eu tenho uma alimentação pobre, com muitos industrializados, alimentos ultraprocessados, eu não estou fornecendo combustível adequado para o meu corpo. E eu funciono mal, eu tenho preguiça, eu tenho desânimo, eu não durmo direito, eu acordo cansada, eu tenho muita dor de cabeça. Ou seja, diversas doenças que você pode evitar colocando nutriente. E é onde a gente retira esses nutrientes. Pensa no colorido, pensa no que a natureza deixa aí para a gente. Legumes, verduras, frutas. Eu sei que muita gente torce o nariz. Busque receitas, faça saladas saborosas, coloque molhos, misture texturas, um macio, um crocante. Isso vai deixar essa salada mais atrativa. Frutas diferentes ao longo do dia, da semana, também vai te ajudar. Consumo adequado de proteína em todas as refeições. Ovos, carnes, peixes, iogurtes, queijos, de preferência os mais artesanais, curados. Muita gente acha que fazer uma dieta, comer saudável, precisa comer menos calorias. Nem sempre. A gente pode comer um queijo mais gordo para trazer saciedade e mesmo assim ser saudável. Hidratação. Você precisa dar atenção à sua hidratação. Muita gente sente fome excessiva porque está mal hidratado. Então, multiplica seu peso por 40. Vai ter a quantidade de mieles que você precisa tomar de água ao dia. E você vai ver que você vai comer bem menos sem esforço. Evitar os produtos industrializados, ultraprocessados, porque são pobres de nutrientes, ricos em conservantes, que acabam não gerando saúde para você e sim te inflamando. Quanto mais eu inflamo, mais dificuldade eu tenho de emagrecer ou até mesmo de manter a minha saúde. E se você puder incluir uma atividade física, será muito bem-vindo não só para o corpo, mas para a mente. Então é isso. Espero que tenha ajudado. E a gente conversa agora com quem está em busca por uma capacitação. Termina hoje o prazo de inscrição. Para quem quer se candidatar, há uma das mais de 3 mil vagas disponíveis pelo Qualifica São José em oito cursos gratuitos e à distância. São várias opções, incluindo inglês, espanhol, fotografia, RH. Então para os interessados, corre lá no site da Prefeitura e garanta sua inscrição. O endereço é esse aqui que está aparecendo na tela. Boa sorte a todos. E tem outro recado, mas agora para quem fez o Enem, se inscreveu no Sisu, mas não foi aprovado na primeira chamada. Olha só. Termina amanhã o prazo para se inscrever na lista de espera. Esse é um momento muito importante porque tem que ser estratégico também na escolha para ampliar a chance de ser chamado. Quem vai passar para a gente todas as orientações é a Marina Lima, não é isso? Marina, boa tarde para você. Explica para a gente. Oi Guerra, oi para você acompanhando o Boletim Legislativo. O resultado do Sisu já saiu, mas se você não foi aprovado, ainda tem chance de garantir uma vaga pela lista de espera. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Valéria, ela é orientadora educacional. Tudo bem, Valéria? Explica para a gente, por favor, como é que é esse processo da lista de espera. Oi Marina, tudo bem? Então, o aluno que não foi convocado na chamada regular do Sisu, ele pode até amanhã fazer uso da lista de espera. Então, quando ele fez lá a inscrição dele no Sisu, ele fez primeira ou segunda opção. E aí, se ele não foi chamado nem na primeira ou na segunda, agora ele tem a oportunidade de se inscrever na lista de espera, ou da primeira ou da sua segunda opção. E, a partir desse processo, ele passa a acompanhar no site da própria instituição, a qual ele optou por estar na lista de espera, como é que vai ser, como vão rodar essas listas, se ele vai ser chamado, e tudo isso ele acompanha no site da própria instituição. Perfeito. E é importante que o aluno se atente à nota de corte, à posição que ele está, para ter mais chance de conseguir a vaga pela lista de espera? Sim, é preciso que ele fique atento. Veja bem, o corte, ele já aconteceu na chamada regular. Então, todos aqueles que entrarem agora na lista de espera, eles vão entrar demonstrando interesse. Então, pode ser que muita gente que estava na frente deles, a princípio, não esteja mais, porque não optou por essa lista. Então, ele precisa, ah, poxa, estava faltando muito lá, estava faltando mais de 100, então eu vou deixar para olhar daqui umas duas listas. Não, ele tem que olhar todas as listas, que pode ser que agora ele já esteja lá no topo dessa lista, da lista de espera. O candidato, às vezes, fica desanimado por não ter sido chamado já, mas então é importante que ele mantenha atenção a isso, né? Exatamente. E olha, pela nossa experiência, o que ele precisa fazer? Entra lá no site da instituição e vê no edital da instituição até que chamadas essa universidade vai fazer. Porque tem universidades que fazem até a 13ª, 14ª, 15ª chamadas, através das listas que vão rodando no próprio site da universidade. Então, ele precisa olhar as datas, porque lá já tem a data. Então, olhar e já ver que, olha, eu preciso nesse dia entrar, já coloca lá o celular para despertar, para não perder a chamada. Perfeito, Valéria, muitíssimo obrigada pelo seu esclarecimento. E é isso, só para reforçar, os candidatos têm até amanhã para demonstrar interesse. E como a Valéria comentou, é importante ficar atento, porque ainda tem chance de garantir a vaga. De volta ao estúdio. Importante mesmo, Marina, muito obrigado. Bom, pessoal, eu reforço também que, além do prazo de inscrição na lista de espera, amanhã também termina o período de matrícula dos aprovados na primeira chamada. Então, se você não fez a matrícula, não perde tempo, viu, para não perder a vaga. E para manter o assunto na formação superior, como a gente viu, os aprovados no SISU já estão se matriculando. São novos estudantes começando uma graduação e uma nova carreira. Falando nisso, uma pesquisa mostrou um dado interessante. Para muitos que se prepararam para entrar na universidade, os cursos da área de humanas foram a principal escolha. Uma área diferente aqui de São José, que tem foco na engenharia e tecnologia. Após três anos, o João decidiu largar o curso de engenharia e ir atrás do sonho. Fazer medicina. Foram cinco anos de curso preparatório até, enfim, conseguir a vaga para a graduação desejada. Eu já fazia uma engenharia da área médica, na engenharia biomédica. E, no meio do caminho, eu fui tendo contato com matérias mais da área de biológicas, anatomia, bioquímica. E eu fui vendo que a minha escolha do passado não estava tão errada assim. E foi nesse momento em que eu acabei tendo que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu continuaria fazendo um curso que não estava me fazendo muito feliz, ou eu iria vir cursar, iria cursar em medicina. Eu fiz mais cinco anos de cursinho até eu passar em medicina na USP. E, finalmente, chegou o momento, a hora. Escolher uma carreira não é tão fácil e o João é prova disso. Por isso, antes de decidir sobre qual caminho profissional seguir, pesquisar é fundamental. Analise a duração do curso, as disciplinas e também se o salário profissional atende às expectativas. Pesquise mais sobre os cursos, sobre as profissões, sobre as faculdades. E isso faz com que aproxime esse universo do trabalho para a realidade dele. O que aumenta a chance dele fazer uma escolha mais assertiva, uma escolha mais consciente, mais amadurecida com relação a esse processo. E uma pesquisa feita pelo Google apontou que os cursos de humanas são os mais procurados por estudantes que pretendem ingressar em universidades particulares. Dentre as modalidades, a semipresencial também lidera a preferência dos entrevistados. E mesmo com tantas variações, o sonho da graduação é uma realidade de muita gente no Brasil. E o teste vocacional é uma alternativa para dar mais segurança na escolha de uma carreira. Ele não é a certeza da decisão certa, mas pode ser um caminho para orientar o estudante. O teste vocacional é uma ferramenta que pode ou não ser utilizada no processo de orientação. Aqui no colégio a gente utiliza várias ferramentas, várias técnicas para auxiliar o aluno nesse processo. Não necessariamente a gente usa o teste vocacional, mas a gente tem as pesquisas que auxiliam bastante nesse processo. A gente promove eventos que o aluno consiga conversar com profissionais que estejam atuando na área, com alunos que estejam cursando. A gente promove visitas, universidades, as feiras de profissões. Mas esse momento de escolha pode e deve ser feito de forma calma e consciente. Também é importante que o estudante saiba que o caminho planejado, às vezes, pode mudar. E caso isso aconteça, está tudo bem. Para qualquer coisa que seja, a mudança gera um desconforto grande. E mudar de curso é muito natural. E às vezes é melhor você passar por esse desconforto agora, mudar de curso e ir para algo que se sinta bem, do que escolher uma profissão que vai passar o resto da vida se sentindo mal. Então, assim, o desconforto é enxergar que vai ter de qualquer forma. O ponto é se vai ser agora ou se vai ser para o resto da vida. Por isso, é importante saber fazer a escolha antes e durante os estudos. É um momento que ele é novo e ele tem que decidir o que ele vai fazer para o resto da vida. Então, isso precisa ser pautado em muita análise e com muito cuidado. Então, assim, fazer pesquisas de mercado, conversar com profissionais, conversar com os pais sobre as profissões, conhecer algumas faculdades, conhecer grade curricular. Então, dentro de um possível, fazer uma pesquisa bem detalhada do que mais encanta ou do que mais está acessível para ele dentro do que ele pode fazer. E assim como o João, que conhecemos no início da reportagem, nunca é tarde para fazer o que gosta. Para quem está nessa luta agora, para quem tanto está começando o cursinho, escolhendo ainda uma carreira ou mesmo fazendo a transição de carreira, é muito importante que a pessoa entenda qual visão que ela tem dela mesma para o futuro. E isso vai poder guiar ela nos próximos passos. E agora a gente confere como fica o tempo na tarde desta terça e também amanhã, quarta-feira. Dia de sol com aumento de nuvens ao decorrer da tarde. Pode chover a qualquer momento. A máxima prevista é de 30 graus e a mínima de 18. Para amanhã, quarta-feira, também há uma pequena chance de pancadas de chuva. Apesar de o dia ser de sol a maior parte do tempo, a máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 18. E a gente fica por aqui com o boletim desta terça. Eu agradeço a sua companhia. Claro, convido amanhã para você acompanhar o boletim a partir de duas horas da tarde. Lembrando também que todo o nosso conteúdo está nas nossas redes sociais, pelo YouTube, Instagram ou Facebook, que tem o mesmo endereço, arrobaTVcâmara.sjc. Tenham todos um ótimo dia. A gente volta a se encontrar amanhã. 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 A gente volta a 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 amanhã.